E mesmo estando no caminho, eu posso me perder ao ponto de nem perceber O bem que eu quero não faço, o mal que não quero faço e refaço Mas chega um dia em que a gente decide não assistir os mesmos erros É quando a gente percebe que o tempo não esperou, que o passado não se consertou Quando eu esperei em alguém perfeito, de presente eu ganhei um espelho Agora lava-me, purifica-me, sei que tudo que eu preciso está em ti Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego Sem as águas eu me entrego, eu me entrego por contato E mesmo estando no caminho, eu posso me jantar ao acusador Fazendo de aparências minha religião, criando guerra em nome da ração Vivendo de verdades incompletas, em nome de um passado, de uma tradição É quando a gente percebe que não estamos certos, que na verdade nós estamos cegos Quando eu esperei em alguém perfeito, eu vejo seu reflexo em mim Sem defeito agora usa-me, vivifica-me, me termina na tua boa obra em mim Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego Sem as águas eu me entrego, eu me entrego por contato Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego Sem as águas eu me entrego, eu me entrego por contato Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego Sem as águas eu me entrego, eu me entrego por contato Eu me trago, eu me trago, eu me trago Sem razão eu me trago, eu me trago por contrato Oi gente, me chamo Mariana Vieira, esse foi mais um cover, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, comenta o que vocês acharam Se inscreva no canal se vocês não são inscritos E é isso, se vocês não me conhecem bem, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Eu espero muito que Deus abençoe vocês, que essa música tenha edificado muito vocês E até a próxima, fiquem na paz e é isso aí Tchau, tchau